Fica tão bem na hora da finalização, tem que ficar pleno lá na frente para receber a bola desses jogadores. Olha aí. Fica tão bem na hora da finalização, tem que ficar pleno lá na frente para receber a bola desses jogadores. Fica tão bem na hora da finalização. 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 Fica tão bem na hora.